...de saúde da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita dos senhores deputados que registrem as suas presenças nos terminais. E nos termos do paráfro primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O filho do senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, publicado no dia 10 e 16 de janeiro, prestando informações relativas a vários requerimentos oriundos da última... O último ciclo da Assembleia Fiscaliza, realizado em outubro do ano passado. 3.383, 2019, que pediu informações sobre os critérios que estão sendo usados para definir a conformação de um SAMU único no leste do Estado. 3.384, que pediu informações sobre o monitoramento da presença de agrotóxicos em alimentos destinados a consumo humano. 3.387, 2019, acerca de ações para melhorar o acesso e atendimento de mulheres negras no SUS. 3.391, 2019, que sobre a oferta de medicamentos nas unidades prisionais do Estado, em especial os que compõem o esquema da terapia antirretroviral. 3.393, 2019, que solicita informações acerca das unidades de saúde com obras inacabadas no Estado. Bem, 3.394, que pediu informações sobre a previsão de pagamentos aos hospitais filantrópicos e demais credenciados. 3.395, que solicita informações acerca da saúde indígena. 3.396, que pediu informações sobre as ações de vigilância epidemiológica realizadas nas unidades prisionais. 3.398, que solicitou informações sobre o posicionamento da secretaria em que tange a resolução nº 64 do Conselho Estadual de Saúde. 3.400, que solicitou informações sobre o encaminhamento da demanda da urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante. Ofício da Prefeitura de Juiz de Fora, em resposta ao requerimento 3.054. Ofício do senhor Paulo Henrique Xiste da Silva, fisioterapeuta. Ofício do senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do COSENS. Ofício do senhor Rodrigo Domingos Taufique, promotor de justiça. Ofício do senhor Nélio Costa Dutra, júnior, promotor de justiça. Ofício do deputado Agostinho Patrus, de 13 de fevereiro, solicitando informações sobre a recomendação nº 138. Em meio do senhor Warley Vaz Andrade, passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.047, o parecer é pela aprovação, e o relator é o deputado Elita Arquínio, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e Usuários dos Medicamentos Excepcionais, com sede no município de Belo Horizonte. Em votação, como vota o deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Jean. Sim. Também votamos pela aprovação. Aprovado. Projeto de Lei nº 1294, 2019, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Lar, Amor e Esperança, com sede no município de Contagem, o parecer é pela aprovação, do deputado Elita Arquínio, como vota o doutor Wilson. Pela aprovação. Como vota o doutor Jean. Sim. O projeto está aprovado. Requerimento 4.539, 2019, em turno único, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedido de providências para impedir o fechamento no período vespertino do hemocentro do município de Uberaba, deputado Bruno Engler. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para impedir o fechamento no período vespertino do hemocentro do município de Uberaba. Em votação ou requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.546, 2019, em turno único da delegada Sheila, que requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro, pedido de providências para que a prestação de contas relativas ao convênio 1.845, 2012, que venceu no dia 11 de 2 de 2019, referente à construção do Hospital Regional de Rio de Janeiro, seja encaminhado com urgência ao Poder Executivo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.555, em turno único, seja formulado voto de congratulações com o Hospital Federal, Imaculada Conceição, pelos 100 anos de sua fundação. Deputado Sávio Sousa Cruz, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.581, 2020, é que seja formulado voto de congratulações com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas, pela comemoração dos cinco anos de sua existência. Deputado Dalmo Ribeiro, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.591, 2020, é que seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde, juiz de fora, pedido de informações sobre a presença do pediatra e ginecologista nos postos de saúde do bairro Borboleta. Delegada Geila, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.618, 2020, é que seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde, juiz de fora, pedido de informações sobre os dias da semana e horários em que são disponibilizados os atendimentos odontológicos da urgência do Hospital Pronto Socorro, doutor Mozar Teixeira. Delegada Geila, em votação, deputado, se aprova, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.644, em torno único, é que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para implementar a Comissão Interinstitucional de DST, instituída por meio da resolução da Secretaria de Estado de Saúde, número 425. Autor é a Comissão de Direitos Humanos, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.751, 2020, é que seja encaminhado ao presidente das agências de cooperação Intermunicipal de Saúde, pé da serra, de Juiz de Fora, pedido de informações sobre a boa aceitação do programa Mais Vidas. Deputado Noraldinho Júnior, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Senhor presidente, está dando entrada nesse requerimento minha autoria, solicito à Vossa Excelência se pudesse colocar em votação hoje. Passando à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado doutor Jean, vai ser apreciado hoje e votado. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a importância do tratamento da água e seus impactos na saúde da população dentro da Semana da Água, entre os dias 23 e 27 de março de 2020. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado doutor Jean, o deputado que subscreve é que é de Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a ausência de fornecimento da vacina pentavalente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado doutor Jean, solicita que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a ausência de fornecimento do soro antiofídico. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A gente faz os dois juntos. E do deputado doutor Jean, o deputado que subscreve é que é de Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as medidas que vêm sendo adotadas pelo Estado para impedir a proliferação do coronavírus. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Para receber, deputado Cristiano Silveira, solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que conclua as obras da Unidade de Pronto Atendimento à UPA do município de Riachinho, que contará com 23 leitos e será de grande importância para os moradores da região. Está recebido. Deputado Cleitinho Azevedo, solicitando que seja realizada audiência pública para debater sobre a situação do Hospital Cristiano Machado, localizado em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, e especialmente sobre o recente fechamento do bloco cirúrgico. Também está recebido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O Rúzio. Obrigado.